Você já ouviu falar exoantropia? Este é o termo utilizado para identificar o caso de pessoas que, em estado de perturbação mental, pensam que são animais e se comportam como tais. O capítulo 4 do livro de Daniel relata a impressionante história da loucura do grande monarca Nabucodonosor. O texto revela que o rei sonhou com uma árvore que fora derrubada. Daniel foi chamado para interpretar o sonho e deixou bem claro que era uma profecia contra o rei Nabucodonosor e sua arrogância. Porém, Nabucodonosor ignorou o alerta e doze meses mais tarde, enquanto passeava no terraço do palácio admirando seus feitos, ele declarou Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O verso 33 declara Sabe o que me chama a atenção nesta história? É a relação de Nabucodonosor depois que o período de loucura passou. Nos últimos versos ele declara Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Finalmente o monarca reconheceu que era arrogante e que precisava se tornar mais humilde. Fez bem ao rei sair do trono e ir viver como um animal. Ali, no meio do mato, sozinho e coberto pelo sereno da noite, ele relembrou que apesar das glórias que o cercavam no palácio, ele continuava sendo um mero mortal. Por isso que apesar de dolorosa, a experiência de humilhação lhe faz muito bem. Sabe, muitas vezes a vida nos derruba do alto de nosso orgulho, para nos lembrar exatamente da necessidade da humildade. Afinal, somos carne, somos pó, somos mortais e passageiros. Se aprendermos as lições dos erros cometidos no passado, não precisaremos mergulhar tão fundo no desespero para reconhecermos nossas limitações. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.